O dia em que eu nasci, Ele já estava ali Me recebeu nos braços da família Eu não sabia de nada, mas Ele já me amava E não me dava a sua companhia Meu pai, meu amigo, que é o companheiro Descendo o verdadeiro para mim Meu pai, meu amigo, que é o companheiro Descendo o verdadeiro para mim Sua vida me oculta aos braços de Jesus A quem eu amarei até o fim Deixa eu dar um jeito de vocês O meu amigo, que é o companheiro O meu amigo, que é o companheiro O dia em que eu nasci, Ele já estava ali Me recebeu nos braços da família Eu não sabia de nada, mas Ele já me amava E não me dava a sua companhia Meu pai, meu amigo, que é o companheiro Descendo o verdadeiro para mim Meu pai, meu amigo, que é o companheiro O meu amigo, que é o companheiro A quem eu amarei até o fim A quem eu amarei até o fim Chega, meu amigo, que é a minha família Que é a minha família Chega, meu amigo, que é o companheiro O que é isso?